35, capricha branco, perna esquerda, partiu, bateu, gol, gol Tá gostando da saída de bola, Cacá então tenta botar velocidade Botou na frente, posição legal, vamos Ronaldo, faz esse Ronaldo, faz esse Ronaldo, faz esse Ronaldo, bateu, gol O Brasil tentando, chegando, lindo lance, faz, 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 vai no gol, vai no gol Vai tentar lançar Zico, Zico com o Gentili, grande lance de Zico Pra só que o Rivaldo pintou, atenção, bateu, gol Lá foi o Tremerson, Rivaldo saiu pro Ronaldinho, pra direita, bateu, gol Da defesa, faz o corte, enfiou pra Bebeto, posição legal, posição legal Romário no meio, vai Romário, vai Romário Enfim, porra, para Jair, vamos lá Jairzinho, isso meu peitoriaço, vamos lá, e lá vai ele Mais um, é o segundo, é o terceiro, vai lá Michael, passa com muita velocidade, o Hernando viu, beleza de bola Michael, bateu pro gol Gol E bateu, olha o gol O Raúcho, partiu o Rivaldo, ainda ele, fez a fita, tocou na frente, tocou, pra Rivaldo, perna esquerda, bateu, gol Partiu o Roberto, perna esquerda, partiu a bomba Gol Lá vai ele, por cobertura Gol Aí vem chegando o Júnior, cruzamento, bola pra área, tentou, lindo, Lach Mão da mão, agora caraca, agora caraca, passou o Ledinho, passou o Ledinho, na cara do gol, pra fazer, pra fazer, gol E vai lá, Josimar, vai lá Josimar, na grande área, grande lance, vai bater, atenção, cruzou, bateu, gol E aí, Leandro, vamos caprichar nesse cruzamento, tá aí o cruzamento, o Brasil, Brasil Josimar, Elzo se manda, vem todo o time do Brasil, Josimar experimenta, gol O Brasil O Brasil, o Brasil, pra Milher, Júlio, Milher, Júlio, que cabelo, agora, 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 caraca, gol Gilberto Silva e Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, cobrou direto pro gol, gol Brasil Levanta para a área, atenção, começando a frente, calhar, pintou o aniversário, vai lançar, retirou, gol Pedindo o Serginho, fugiu, olha o Eder, que bola pro Eder, vai bater, atenção por cobertura Olha a chance com o Sócrates, ganhou bem no primeiro, no segundo, o tira, vai Vai pra jogada individual, preferiu o Falcão, tem liberdade, Eder, olha o tiro Ali, o chance de cruzamento, boa bola, opa, Brasil Pelé, Gerson, Rodoaldo, o povo tá contando aí, uma despedida Olha aí, olha isso É com esse tiro que se ganha a copa É com esse tiro que se ganha a copa Já vai pra Eder, agora, na ponta, Caioca Passou o Seira, jogou, pelo miolo A Pelé, tiro pra pra direita 只ado uma erecta, atenção, atenção, olha lá Eeeeee E aí A Cada,ita, Cola A BrLa, pors ediyorum At occupied a Copa E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL